Eu quero educação de qualidade. Nós somos todos diferentes, mas precisamos viver juntos e aprender a como fazer isso. Crescimento sustentável não é apenas crescimento. Precisamos preservar os recursos naturais e não lutar por causa deles. Parar com o desperdício e compartilhar justiça. E só existe um caminho para atingirmos tudo isso. A educação. Eu quero um futuro verde e azul. E você? E você?